Deixa eu falar Barbantes Campaner, fabricante de barbantes, pra você que é artesã, você que é crocheteira, ou até mesmo você quer ganhar um dinheiro extra, por que não se ingressar aí no mercado de artesanato pra você começar a ganhar dinheiro, vale muito a pena. E eles querem te ajudar. Primeiro, muita qualidade, 100% algodão, mais de 100 cores à disposição pra você. São quatro marcas incríveis, Anaterra, Anaterra Arte Nobre e também Dubon. E olha, eles têm um crediário próprio, por ser fabricante, é muito vantajoso comprar direto deles, isso todo o Brasil, tá? Até seis vezes sem juros, 5% no Pix, tá? Frete grátis pra todo o Brasil, a partir aí de compras acima de 150 quilos e a partir de 600 reais, até seis vezes sem juros. Entre em contato agora, ó, o código é 016-99637-8464 e tem também o Instagram Barbantes Campaner Oficial pra que você possa segui-los e fazer o melhor negócio e começar agora a ganhar dinheiro com o Barbantes Campaner. Entre em contato.